A paz do Senhor, meus amados irmãos. Boa tarde. Vamos comer Bíblia? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. Na carta do apóstolo São João, capítulo de número 15, versículo de número 16, está escrito. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vô-lo conceda. Preste bastante atenção na profundidade desta passagem. Em primeiro lugar, quem escolheu? Deus. E o que foi que Deus escolheu? Você vai lá para 1 Coríntios, no capítulo de número 1, e o versículo de número 27, e está escrito. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as desprezíveis e as coisas vis, as que não são, para confundir as que são. É importante deixar bem claro que a escolha de Deus não é errada. Alguém pode achar que é errada, mas Deus jamais vai escolher coisa errada. Quando ele escolhe a coisa louca, a vil, a desprezível e a fraca que não é, ele está mostrando que o seu poder vai se aperfeiçoar naquela fraqueza. Lembra de Paulo? Quando ele disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Naquilo que não é, naquilo que não consegue, naquilo que não tem, que não pode, eu consigo do nada fazer vir o tudo. Não foi assim que ele fez o universo? Do nada extraiu o tudo. Esse Deus agora diz que escolheu essas coisas loucas, vis, desprezíveis que não são. Agora eu lhe pergunto, como é que o mundo trata a igreja? Justamente como loucos. Você já viu? Quando passa o crente, aquele ímpio diz, você é um louco. Esposo não crente, diz para a esposa que é crente, você é uma louca. No trabalho, quantos crentes chamados pelos patrões, pelos colegas, os ímpios de louco, você é o louco. Não é assim? Mas este louco. Saibam todos, ele foi escolhido por Deus. Amém? Então, preste atenção. Cuidado com quem você chama de louco, porque você pode estar chamando e tocando em quem não deve. E depois vai aguentar as consequências. Entendeu? Então, fica claro, em primeiro lugar, Deus escolheu. Os loucos, os fracos, vis, desprezíveis que não são. Paulo chegou a dizer, somos considerados o lixo deste mundo. Observe. Observe como este mundo, o sistema iníquo, trata a igreja. Todos os direitos da igreja são reprimidos. Os deles são glorificados, são exaltados. A lacívia, a sensualidade, o erotismo, a pornografia, a pedofilia. Tudo isso é normatizado neste mundo cujo sistema é governado por Satanás. Então, fica bem claro, os valores da igreja não são os valores do mundo. Jamais serão. E Deus foi quem fez essa escolha. Fique tranquilo. Se alguém lhe chamar de louco, fraco, você é um fraco, você não consegue fazer nada na vida. Você é um homem vivo, desprezível, não é assim que eles desprezam. Você não é nada. Lembre-se, você é alvo da escolha de Deus. Dito isso, aí vamos analisar agora por que Deus escolheu. Ele diz na sua palavra, para que vades, deis fruto. Ele nomeou, ele deu nome, ele deu um título, baixadores dos céus, profetas do Senhor. E agora ele diz, para que, o objetivo, vades, vades, verbo ir, vades, e deis fruto. O objetivo de quem foi escolhido é ir, sair de onde está, do comodismo, da sua mesmice, da sua vida inércia. E ir para onde? Jesus disse, lá em Marcos 16, 15, É preciso ir, é preciso sair do lugar. As igrejas precisam sair das quatro paredes e alcançar esse mundo perdido. O mundo não está totalmente em deterioração, porque justamente a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É o sal que impede esta carne podre da sociedade se corromper de uma vez e putrefar, apodrecer. Para que, vades e deis fruto. É importante ir e dar fruto. Quantos movimentos gigantescos, com dispendiosas cifras, são organizados para alcançar almas? Mas estão dando fruto? Quais são os frutos deste movimento, dito gospel nos carnavais? Os blocos para Jesus, as marchas para Jesus? Na maioria dos casos, apenas estão ali para mostrar a quantidade para os políticos oportunistas que ali se achegam. E não dão fruto. Fazem movimento, mas não dão fruto. Aí agora, a palavra é bem clara. Para que, vades e deis fruto. Você precisa ganhar almas, edificar vidas, dar fruto. Há pessoas que não querem dar fruto. O que é dar fruto? É só pregar o evangelho? Não. É mais do que isso. É viver o evangelho. É perdoar. Dar fruto é perdoar. Dar fruto é amar. Dar fruto é socorrer aos caídos, aos necessitados. Dar fruto é você se encher de Deus e se esvaziar do mundo. Dar fruto é você ter visões espirituais, a iminência do arrebatamento. Estar preparado, preparar sua família, sua vizinhança, seus amigos. Dar fruto é viver o evangelho. Amém? E ele diz mais. Para que, vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. É importante que você seja crente hoje, amanhã e sempre. Não é dar fruto por uns instantes de culto, de avivamento, de congresso, aquele chororô, aquele auê, todo e quando termina, volta à prática do pecado. Não. O fruto não permaneceu. Amém? O fruto foi só por um instante. Então não foi fruto do Espírito, foi fruto da carne. É importante que o fruto permaneça. Afim de quê? Olha o propósito de tudo isso. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, em meu nome, ao Pai, ele vou-lo conceder. Amém? Tudo quanto pedir, diz o que você precisa, o que você necessita, você pode pedir ao Pai. Depois de cumprir a sua parte, que é reconhecer que foi escolhido por Deus, que foi nomeado por Deus, que recebeu a ordem de Deus, para ir, para ganhar o mundo, as almas, para edificar vidas, para dar fruto e este fruto permanecer. Depois que você conseguir fazer isso, você tem como dizer a Deus na hora da necessidade, Senhor, eu tenho crédito aí em cima. Como está o meu cartão de fé, como está, tem crédito, tem saldo aí? Então eu vou passar agora e eu vou precisar agora, Senhor, que o Senhor interfira e me dê o meu milagre. Você, depois de fazer tudo isso, ir da fruta e o fruto permanecer, você tem crédito com Deus. Pode pedir e Ele vai mandar a bênção. Aleluia! E não vai ser pequena, vai ser grande. Louvado seja o nome do Senhor. Observe a vida dos discípulos quando Jesus foi embora. Eles estavam cheios, carregados de frutos que permaneciam. E quando precisava, às vezes nem pedia a sombra de Pedro quando passava próximo aos doentes, a sombra de Pedro curava os doentes. Os lenços de Paulo curavam os doentes. Então, neste momento, querido irmão, eu quero lhe dizer que você precisa ser consciente que você foi escolhido, nomeado e que existe uma missão a ser cumprida. Você ir pelo mundo e dar fruto. Dar fruto na sua família, dar fruto no seu lar, com seu marido, seus esposos que não se entregaram para Jesus. Dar fruto na sua rua, dar fruto no seu bairro, na sua cidade. Precisamos dar fruto. Satanás está dando fruto dele aí pelo mundo. Semeando as sementes da violência, as sementes da sensualidade, erotismo, pornografia, pedofilia. O sangue está manchando todas as ruas. As facções estão por aí, impondo medo sobre o povo. E a igreja está dando fruto. Precisamos retomar nossa missão. E darmos fruto. Amém? A fim de que tudo quanto nós precisarmos e pedimos ao Senhor, Ele nos responda. Um detalhe. Tem que ser no nome dEle. Tudo quanto pedires em meu nome. Não é no nome de Maria. Não é no nome de Pedro, de André, de Tiago, Bartolomeu. São isso, são aquilo. Não. É no nome de Jesus. Somente este nome é a chave que faz a porta do céu se abrir e os milagres descerem na mim e na sua vida. Amém? Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Receba esta mensagem. Aceite, guarde em seu coração. Medite, pratique e seja feliz hoje e sempre. Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro aqui do Minar, Ministério para o Arrebatamento.